Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo você acompanha a votação de projeto de lei de autoria da mesa diretora que concede reajuste de vencimentos e salários aos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade, vereador Edson da Rosa está em representação.